E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente e com o segundo vídeo detonado do RyzenChine Pegando aqui os coletáveis e o baús Pra vocês, é onde a gente vai pegar aí duas conquistas Na verdade nós iremos pegar três conquistas Que é a conquista dos baús, a conquista dos coletáveis E mais a conquista de encerrar o jogo Então bora lá aqui na parte 2 Então vamos lá No vídeo anterior pessoal, nós paramos aonde? Paramos aqui depois de enfrentar o primeiro boss E tem um detalhe Aqui no Loides Carregamento de Cenas Loides Cenas Ficou aqui, lá em cima você percebe Na parte superior aqui de cada capítulo Você percebe o coletável ali E aqui ficou faltando um, não sei por que pessoal Simplesmente não apareceu Impressionante, não sei o que aconteceu Vamos lá, vamos voltar aqui Depois a gente volta onde parou E a gente continua a nossa saga Ok? É justamente aqui no elevador Que lembra muito o jogo Half-Life Um dos primeiros jogos que eu joguei no PC Que eu tinha, podemos dizer A capacidade de placa de vídeo pra jogar Então vamos lá Estamos aqui com 13 de munição Aqui é o seguinte Tem que passar pra Pra munição elétrica Ir até no fundo aqui E atirar no cara aqui Aí saí daqui rapidamente Aí tem que aparecer o coletável ali atrás Tá vendo? Apareceu Ó, lá atrás Beleza Coletável Não sei por que Não apareceu Simplesmente pessoal Não apareceu Não sei o que houve mesmo Tá vendo? Então nós estamos aqui 2, 4, 5, 6 Ok? Lembrando no vídeo do boss aqui A minha esquerda Na parte superior ali Eu peguei O coletável Só que a minha câmera Tava em cima Mas se você pausar o vídeo devagar Enquanto eu tô falando Ó, peguei o coletável aqui Você vai perceber na hora Onde eu peguei Beleza? Então vamos lá Vamos para o próximo Deixa eu ver se tá tudo certo aqui pessoal Tô meio incomodado aqui Pera aí Tá certo, tá certo Acho que a altura do microfone Mais a altura do vídeo Tá legal Então essa cena aqui Nós já vimos No vídeo anterior Então eu vou apertar o start Que ele corta direto A cena Aí vai pra esse Loade Game aqui Que é ultra Super Nossa Lento, cara É muito demorado Hoje também Que eu postei dois vídeos Do Rise and Shine Que é pegando a primeira conquista E pegando a segunda conquista Do boss, tá? Um eu postei Era 6 horas E o outro postei Era 20 horas Hoje não Na verdade Eu tô gravando esse vídeo Comudo Opa Onde que aconteceu Ficou bom Então hoje eu tô jogando aqui Fazendo uma gameplay Segunda-feira E eu postei mais dois vídeos hoje E esse vídeo provavelmente Eu vou colocar na quarta-feira Lembrando Que aqui no canal É... Eu posso colocar de terça Quinta Sábado ou domingo Como também eu posso Colocar nos vídeos aí Um dia sim Um dia não Um dia sim Um dia não Hoje eu coloquei vídeo Então a próxima vai ser Quarta Sexta Domingo Terça Quinta Aí vai pulando Ok, pessoal? Então vamos lá Chegamos nessa parte aqui Estamos com 3 de munição Lembrando que os baús Ele contém munição Ok? Vamos lá Vamos tentar aqui Espero não morrer tanto Novamente O tanque do metal Slug Aqui é o seguinte Aqui tem uma Um coletável Fica muito esperto Porque Você tem que matar Os dois humanos E matar O segundo anjo Lá atrás Se você não pegou Lá no começo O primeiro anjo Você consegue pegar aqui agora E desbloquear Aquela conquista Que eu mostrei hoje As 18 horas Passar pra munição Normal Aí pegar o segundo Opa Errei Peguei Beleza Vai matar esse carinha aqui Simplesmente É só pegar O segundo anjo Lá Pegou o segundo anjo Já aparece o coletável É meu filho Chocou um raio Pronto Choque Já mata na hora Coletável lá em cima Que beleza Mais um coletável Vamos para o próximo Vamos lá Vamos lá Aqui não tem baú Tranquilo Aqui é o seguinte Pessoal Tem um problema A gente pode morrer Aqui vai ter um inimigo humano E mais os robozinhos Lá em cima Se esconde aqui E já Parte pro robozinho Esperto que o cara Vai atirar três vezes Lembrando que você não pode Ficar muito tempo No seu cover Cuidado com esse cara Do Deixa Vou morrer Ha Morri O que aconteceu Aquele palhaço Lá Aquele robô palhaço Ficar soltando aquela coisa verde Aí aquela gosma verde A gente mata O que eu falei E a gente Provavelmente vai morrer Porque eu quero pegar o coletável Vou mostrar pra vocês Como eu pego o coletável Tá Por isso que eu morri Senão eu já chegava Matando o ser humano E acabava logo com isso Aqui tem um segredinho ali Que você tem que Matar primeiros robôs Pra depois matar o ser humano Tá Ou não Vamos matar o ser humano Tanto faz Só que Eu vou mostrar pra vocês Como eu pego o coletável Aqui ó Fica tirado o cover dele aqui Quando ele começar a ficar cover O coletável tá ali no cover Tranquilo Opa Ha Morri na gosma de novo Cara Ah Caramba Vou pegar o coletável Vou matar o ser humano E vou matar Que trouxa Da gosma Odeio esse cara Odeio esse cara Da gosma É muito chato Esse cara Da gosma O cara da gosma Não adianta Matar com a munição De eletricidade Ele tá caindo Não sei o que tá acontecendo Então tá bom Tá bom Vamos lá Desculpa aí Eu vou Vou tirar esse Que eu falei aí Muito feio Vamos lá Ser humano Eu tirei Com Não adiantou muita coisa Cara da gosma Headshot Até mais A gosma A gosma Me matando Tranquilo Desviei bonito Vamos matar O carinha da gosma Ah meu Essa gosma Tá de brincadeira Só que tem um problema Qual que é o problema Tô todo enrolado Nessa merda Tem um problema Eu só posso Matar o ser humano Depois que eu matar O cover dele Não Vou voltar Desde o começo Nossa Eu tô todo maluco Cara Todo doido Cortei pessoal Que sem querer Eu dei um lead stage Carreguei uma cena Eu vou começar daqui novamente Então vamos lá Então o segredo é Matar o ser humano Antes de Não Desculpa O segredo é Acabar com o cover dele Antes de matar o ser humano Então vamos lá Vamos acabar com o cover dele Tranquilamente Aqui ó Ele vai vindo A gente Quando ele dá o cover A gente atira E acaba com o cover E já pega o Coletado Agora a gente Atira nessa gosma verde E caiu em cima de mim Que bonito É isso aí Eita Odeio esse cara Da gosma verde Cara Eu odeio esse cara Eu odeio esse cara Que ridículo Ataque dele Vamos lá Então já pegamos Já pegamos Então já pegamos Dois coletáveis Dessa fase Então agora a gente pode Aniquilar o ser humano Aniquilar os robôs Enfim Vamos acabar com essa Bem Vamos lá Vamos lá Que realmente Eu odeio esse cara Da gosma verde Pode dar risada aí Mas eu odeio Aquele cara da gosma verde Eu odeio Tchau humano A gente pode se concentrar No carinha da Porcaria verde Pronto Trouxa Nossa Como eu não gosto Esse cara Desculpa aí pessoal Que realmente Três tiros Tranquilamente Beleza Passamos Não tão bonito Vagabundo Você viu Quis me zoar Mas não deu certo Aqui não tem nada Fica esperto Aqui vai ter um Uma sacanagem Aqui ó Olha lá Não deu certo Arrancou sangue ainda Arrancou sangue assim Olha o cara do Zelda Aqui ó Olha o triângulo No cinto e tal Asinha e tal Flash e tal Beleza Tirando esses caras aqui Chegar perto do barril Não é mais Lá em cima A mesma coisa Queria o carinha chegar O cara da gosma verde Assim ó Não é mais É um palhaço Agora aqui É aniquilar o robôzinho Experto Passar por raios O cara da gosma verde Lá embaixo assim ó Chegando assim Mal encarado assim Safado Tomei uma na cabeça Quase morri Gosma verde Três Vou morrer Não morri não Caramba Eu só fui Bom hein Muito bem Muito bem Muito bem E atravessar a chama Beleza Aqui não tem nada Tranquilo Nós chegamos numa parte aqui Que é do robô Esse robô aqui Se você vacilar Você morre também nesse robô O que o esquema é atacar Com a arma de energia E de choque E depois atacar com a Bala normal Estamos aqui a 11 minutos já Apareceu Choque Coisou troca Só tem que ser Acertar né Né carne Nossa 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 O que tá acontecendo Meu controle Tá uma bosta Ó Ótima hora Estou realmente Acho que não é meu dia pra jogar hoje não Opa Tira Tira Enfim Enfim Aquele cara Tirou Eu do sério Vamos continuar Vamos continuar Sem dor de cabeça Estamos a 12 minutos O bichinho aqui que a gente acabou de derrotar lá atrás Uma nave similar Venho e fechou tudo Agora a gente tá no escuro aqui dentro do buraco Meu cara amigo Pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Deixar um like Colocar comentário E ajudar a gente aqui do canal Pra fortalecer o canal A gente conseguir trazer mais conteúdo pra vocês Referente a gameplay Referente a conquistas Tá Ajudem Ajudem aqui o canal do I Carneiro Conquistas O convite agora é chegar a 2 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo aí Tem um zumbi ali Aqui ó Você tem que atirar aqui Tá muito escuro Tirar na luz Mas aqui na frente Nós iremos pegar aqui A lanterna Que beleza Flashlight Tirar aqui Aí vai vir uns zumbizinhos Tranquilo O ideal aí com a munição Tá bom? Nossa Tentar sempre fazer red shot Sai devagarinho Sem novidade Escuro aqui Meio Faleci Muito bem Muito bem Muito bem Vamos de novo Vamos de novo Aqui Aqui não tem problema não A gente tenta Só red shot Tranquilo Bom que a gente tá treinando aí Pra nossa jogada Iron Man Tá na cautela Pega o de trás Pega o da frente Pega o que tá correndo Pega o de trás Grandão Tranquilo Beleza Beleza Aqui agora só ir Vai fechar Aqui atrás Agora vai vir vários inimigos aqui na frente Aqui ó Vamos perder a Tranquilo Vou de trás já Aqui é o seguinte Vai vir um carinha baixinho Baixinho Já matei o baixinho E doido Grandão Fechamos Fechamos Bonito Agora aqui vai ter um puzzle Tranquilamente Ali é o seguinte A gente tá vendo ali ó As aberturas de cima Se você tirar aqui Nas alavancas aqui Quando abrem Quando elas sobem Elas vão ficar abertas Tá vendo Vou abrir essa do fundo aqui E vou abrir a Segunda Terceira E a terceira E a segunda Beleza Aqui você tem que usar a gravidade Vamos lá Vamos usar a gravidade aqui Os tiros ali vão vir Precisa ter muito Não tem muito segredo não Só desviar dos tiros Ficar atento Quando os tiros Opa Quase bati Opa Malandrovsk Chegar até aqui No botãozinho Sem novidade Muito fácil Agora aqui vai ter um outro chefe Chefe básico Usar a energia Robô sempre é ideal usar energia Tá pessoal Só aquele carinha chato Que eu gosto mais verde Lá que não dá Aqui ó Vai pra trás e pula Morri Quase Porra Você foi rápido Mais rápido Cara Dobrilmente Só ele vai tentar rápido Sabia Ai meu filho Vamos Vamos Morreu Apareceu Agora vai aparecer aqui O cara do Pac-Man Fica olhando Fica olhando Do Mario Bros Muito bem Muito bem Muito bem Agora é só sair daqui Tranquilamente Tem uns robozinhos ali Acabo com eles Ai cara Passa a parte mais difícil Morro num robozinho Mais imbecil que tem Tomara que não volte Lá do Chefe Envolto O que eu falei ainda Tá doido Tranquilamente Só sair a milhão aqui Sem novidade Estamos chegando aí A quase 17 minutos Passamos aí Outra parte Onde mostra O cara do Gears of War Beleza Sem novidade Acho que é melhor Eu mostrar as ceninhas Pra vocês Fica mais interessante O pessoal que tá Acompanhando o jogo Chegando até o final Qual que é essa parte aqui Vamos ver qual a parte que é Qualquer coisa eu paro aqui E a gente continua No próximo vídeo Né Vamos ver se a gente Chegou na outra parte Aqui no Loed No Seleção de capítulos Seleção de cenas E aí Loed Demorado Danado Carneiro aqui Fazendo um detonado Do Rise of Shine Pegando todos os coletáveis A forma mais fácil De pegar todos os coletáveis É jogando junto Com vocês aqui Aqui pra trás Ficou um Coletável Só lembrar Onde é esse coletável Só lembrar Deixa eu lembrar Lembrar Lembrei Vou cortar Voltando pra cena E a gente Encerra o vídeo Vamos lá Então pessoal Voltamos aqui Na parte do zumbi Logo no início Depois que aquela nave Derruba as coisas Você fica preso aqui Na caverna Tá vendo Antes de você Pegar aí A lanterna Então aqui é o seguinte Você vai chegar Até essa parte Apareceu o primeiro Zumbizinho Vai matar o zumbizinho Beleza 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 Aí você vai Mais pra frente Aqui Tá vendo Você vai pegar A lanterna Vamos ligar A lanterna Aqui em cima Atrás de você Aqui pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui em cima Tem uma luz Tá vendo Quando ficar roxo Lá em cima É o coletável Só pra vocês Aqui embaixo Não tem roxo Quando chega ali em cima Tem um roxo Lá em cima Atirou Beleza Vamos verificar Doei de cena Tá vendo Mais um coletável Então enquanto nós estamos Vamos lá Dois Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove coletáveis Chegamos na próxima parte Beleza pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Onde eu vou continuar aí Já estamos quase na metade Vou continuar o detonado Rising Shine Pegando todos os coletáveis E todos o baú Juntamente pra pegar Mais três conquistas Beleza pessoal Obrigado por assistir Não se esqueça de inscrever no canal Deixar o like E compartilhar E ligar o sininho Pra vocês receberem A notificação Dos últimos vídeos Que eu venho postando aqui no canal E Carneiro Conquista Muito obrigado Valeu Fui Música Música Música